Hoje não seria a viver indiferente a mim Nesta pronte eu sem fim Vou fingir do que sou rico Pra ninguém salvar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Na aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva hipocrisia Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva hipocrisia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente a mim Nesta pronte eu sem fim Vou fingir do que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Na aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva hipocrisia Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva hipocrisia Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado.